Good morning everybody, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer a correção da aula anterior. Eu gostaria muito que vocês depois vão lá na aula da aula passada, né? E vão lá que eu passei uma atividade pra vocês. Eu gostaria muito que vocês fossem lá e realizassem essa atividade pra poder me entregar a atividade, tá bom? Qualquer dúvida eu vou estar no chat e vocês tirem a dúvida de vocês, tá? Então, o Reading da página 15 falava sobre Hind School Abroad, né? Que seria o intercâmbio. E aqui está perguntando que tipo de Reading, né? Que tipo de texto é esse? Aí é brochure, tá? A número 2, quem interessa, né? Esse texto, quem ficaria, quem se interessaria, né? Seria os students, tá? Então a resposta ficou essa daí da 15. Já na outra página, que é a página 16, peço desculpa pelo barulho, gente. Aqui a sequência ficou a número 3, a host family, né? Que seria as famílias, né? Que vão estar recebendo esses estudantes, né? A segunda seria local students. A outra seria culture, cultura e community activities, né? A número 4 ficou o verdadeiro. Quando for falso, vocês, além de colocar o falso, vocês coloquem a resposta aí correta. Aí aqui ficou T, de true, né? Que é verdade, né? A letter F está errada, porque eles ficam, né? A host family, né? Em casa, né? Em casa, né? De pessoas que recebem, né? Esses alunos. A letter C também é F, porque... De locais, né? Onde esses alunos iriam ficar, né? A letter G ficou true. A letter H também ficou true. A number 5 era pra vocês de marcarem, né? As informações. É check, correct according to the information in the brochure. Então, aqui ficou a primeira, a terceira e a sexta, né? A sexta, não. A sexta, não. A... É, isso. A quinta. A letra B aqui ficou a segunda, a terceira e a quarta. E a letra C... O que que não deve, né? Mustn't. Lembrando que é um moral verb aí, né? Que não deve. A primeira, a segunda e a terceira. Tá? A letra C aí. Já na outra página, Pico, são... é... vocabulary, né? A diferença entre American English e British English. O que que acontece? No inglês, a gente tem essas... essa diferença. Por exemplo, o vocabulário, às vezes, em um país, é diferente do outro vocabulário. É o que acontece com o Brasil e Portugal, né? O vocabulário aqui fica diferente, né bom? Então, nos Estados Unidos, a gente... Vocês teriam que ouvir, desculpem, teriam que listen, ouvir o áudio, né? Do CD e colocar aqui a diferença de um para com o outro. Então, elevator, seria lift. Truck, lá na bridge, English, é lorry. Appartement, flat, né? Lá na Inglaterra, né? Então, você vê, a gente até faz propriedade de umas palavras, né? Por exemplo, tem... A gente quer falar de apartamento, eu vejo as pessoas falando flat, né? Algumas pessoas, né? Candy, seria sweet. Griming, que é berço. Caught, né? Você vê que tem uma diferença drástica aí, né? Pacifer, damning. Ereizer, na América. Em bridge, inglesa, né? Rubber, diferente. Falsat, que seria a torneira, né? Seria tab. Tap, desculpem. French fries, já em inglês, é britânico. Seria Crips. Gasoline, petrol. Esse gasolina aqui, gente, pode mudar, tá? Por isso que tá esse asterisco aqui. Pode acontecer essa variação, tá? Line, que seria a fila, né? Você vê aqui que é a diferença. Keyword, cart, trolley. Diferença. Não sei se a pronúncia é britânica, a gente tá correta, porque eu vou ser bem sincero. Em inglês britânico, eu não domino muito, não. Mas, de acordo com o CD, depois vocês dão uma conferida, tá? Mas eu tô lendo de acordo com o CD aqui, né? License plate. Diria number plate. A sidewalk, né? Que é aquelas ruas que são asfaltadas. Seria pavement. Subway, metrô. Pra eles é underground. Tá? Então, vocês verem aí que tem essa diferença de um vocabulário pro outro. Já na outra atividade aqui, não menos importante, é pra você, era pra vocês diferenciar como se escreve de forma britânica e como se escreve de forma inglesa, inglesa na americana. Se for americano, eu boto M, né? A M. Se for britânico, eu boto Br, né? Então, aqui, center, ficou M, a M, color, ficou BR, favorite, britânico. Por quê? Porque você vai encontrar favorite sem o U, tá? Color também, você vai achar também color sem o U, tá? Britânico, americano, aliás. Ó, grey é americano, tá? P-Gam, britânico, hein? Theater, americano, american. Dialogue, britânico, tá? Porque a gente fala conversation, quando eu quero falar, né? O dialogue sem o U, o E no final. Dialogue. Program, programa, americano, né? É, center, né? Com T-R-E. A gente fala center, né? Se for americano. Aí aqui, tá vendo? Eu acabei de falar aqui, ó. Britânico, grey aqui. Olha como é que se escreve. O P-Gam, americano. E o P-Gam, britânico. Theater, theater, né? Dialogue, programming. Então, vocês viram aqui a diferença de um para com o outro. Aqui vocês iriam ouvir a diferença quando é britânico e quando é americano, que tem uma diferença muito grande. Por exemplo, a palavra mother, né? A gente fala mother. Eles já falam madha, madha. É diferente, né? Eles falam, né? Britânico. A diferença do britânico, né? Vocês verem a diferença. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Nas próximas atividades vocês vão estar realizando, que é a unidade 4, né? Aqui, could you please help me here? Tem uma conversation ali. Vocês vão estar realizando essa atividade da página 21. Né? A página 21, 20, 21, 22. Vai falar sobre feeling. 23, né? 23 e 24. Vocês vão estar fazendo aí. Tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar lá no chat esclarecendo. Tá bom? Então, bye bye. See you there. Vejo vocês lá. Tchau. Tchau.